Música Então, hoje eu vou falar sobre arte e maquiagem Tem uma grife chamada Urban Decay É uma grife que surgiu em 96 nos Estados Unidos E que ela, quando foi lançada, sempre foi uma grife de maquiagem muito arrojada Então, tinha sombras e batons de umas cores bem estranhas Com uns nomes bem estranhos Batom verde, azul, preto Isso a Urban Decay lançou num caráter mais comercial Em 96, quando ela entrou no mercado E sempre foi uma marca queridinha de quem curte maquiagem e moda Ela passou por várias transformações nesses últimos anos E hoje em dia ela foi adquirida pela L'Oreal É uma marca cruelty free Ou seja, não faz testes em animais Em algum momento, acho que em 2012 Quando eles quiseram vender na China A marca quase perdeu o selo de livre, de crueldade Mas voltou atrás, desistiu de vender na China Porque na China, mesmo que o cosmético não seja feito lá Ele, pra vender na China, tem que testar em animais Então, todas as marcas que vendem na China Elas perdem o selo cruelty free Enfim, a Urban Decay, esse ano, lançou uma nova coleção Que é a coleção Basquiat Ou seja, inspirada no trabalho do artista plástico Nova York e no Jean Michel Basquiat Então, olha aqui Não sei se tá focando Tem São vários produtos Eu não vi essa coleção na Sephora Que vem de Urban Decay Não vi aqui no Brasil Eu tava nos Estados Unidos em abril Que foi quando foi lançada E olha que linda E não vi por aqui Fora Mercado Livre, né? Que sempre tem Olha que lindo Os As embalagens Esse aqui é o blush E iluminador Olha que lindo Olha isso aqui Ó Ai, morro E você ainda tem um negocinho Que é pra pendurar como se fosse uma obra de arte Dá até pena de usar Eu comprei Essas Um batom O estojo de blush Iluminador E a paleta colorida Porque a paleta neutra Que também tem Que é ótima Mas eu já tenho várias paletas neutras Olha que lindo Eu comprei essa cor De batom São três cores de batom Quatro cores de De lápis As duas paletas de maquiagem E vários Acho que tem três necessaires As necessaires que eu devia ter comprado Já tá tudo esgotado Não sei Se eles vão fazer mais Mas foi um sucesso Como tudo que A marca faz Eu vou fazer uma maquiagem aqui Com as cores Não sou maquiadora profissional Mas vou fazer aqui Na maquiagem Pra vocês verem Música 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 Uma maquiagem simplesinha Com Daquelas que a gente pode usar no Rio Porque no Rio Não sei como é que eles vendem maquiagem Porque a gente sai no Rio com um rímel É uma coisa que todo mundo olha Né? Ó A paleta Lindíssima, né? Mas cuidado Porque o azul O roxo é fraquinho Mas o azul É super forte Vocês viram que eu tive que passar O corretor Porque Começou a cair Eu usei o azul Como o delineador E caiu Aqui tem Eu não usei o verde Nem o preto O resto eu usei tudo Tá vendo? Mas é isso Será que o Basquiat ia gostar Desse negócio De fazer maquiagem Com o nome dele? Eu acho que ele Que ele não ia ligar não Ele era um Primeiro Ele era um Super fã do Warhol Tanto que ele ficou Super amigo do Andy Warhol E os dois acabaram Inclusive fazendo Algumas obras juntos Era uma época Que o Andy Warhol Já não estava Tão em alta O Basquiat Deu uma Uma levantada No Andy Warhol E além disso O Basquiat E o Keith Haring E o Kenny Scharf Faziam decoração De boates Em Nova York Do Palladium Do Area O Basquiat Começou como Pichador Ele escrevia A assinatura dele Que era Samo Same old She Deve ser S-A-M-O Samo S-A-M-O Ele começou assim Ele escrevia poesia E assinava Samo E fazia rabiscos Ele não era Murais Como fazem O cobra Os gêmeos Isso é uma coisa De hoje em dia Quando começou O grafite Era isso Tanto que grafite Era o que a gente chama Aqui no Brasil De pichação Isso é grafite É o grafite Que estava nos Trens de Nova York Nas paredes De Nova York No final Dos anos 70 Começo dos anos 80 Depois isso foi Começando a ficar Mais sofisticado E virou o que é hoje Que é uma galeria De arte A céu aberto Hoje O Basquiat É o artista Da época Dos anos 80 Pra cá Mais valorizado Entre todos Mais que Jeff Koons Mais que todo mundo No mês passado Foi feito um leilão Na Sotheby's E o quadro dele Que há pouco tempo Era vendido A 16, 20 milhões O quadro dele Foi vendido A 110 milhões De dólares Foi um Executivo Japonês Da Como é que é o nome dele Deixa eu ver aqui É Yusaku Maisawa E o comércio eletrônico Yusaku Ele que comprou O quadro Do Basquiat Sem título Por 110 milhões De dólares Esse quadro Tá agora No museu The Broad Que é um novo museu De Los Angeles Fica no centro De Los Angeles É um museu Particular De Eli Eli And Edith Broad Eles fizeram esse museu Eles tem uma coleção De arte contemporânea E arte pós-guerra Espetacular Tem vários Basquiat E agora O quadro Esse quadro Que foi vendido Por 110 milhões No Sotheby's Ele tá Emprestado lá Pro The Broad Ele pode ser visto Em Los Angeles Agora Quem tiver lá A marca Urban Decay Escolheu o The Broad Pra fazer o lançamento Da coleção Basquiat Foi um sucesso E Enfim É isso Uma Uma marca também Que vende Produtos Com o nome Basquiat E com obras do Basquiat É a Uniclo Que é um fast fashion japonês Que tem lojas Em vários lugares do mundo Nova York Chicago Los Angeles E obviamente No Japão E deve ter Na Europa Também Tem várias camisas De Warhol Basquiat Keith Haring Enfim E essas camisas Também são vendidas No MoMA Em Nova York O que você acha Você acha que Essa comercialização Pode estragar De alguma forma A imagem do artista Ou ela Colabora Com o sucesso Do artista O que você acha Fala aqui nos comentários Tá bom Agora vai ter um unboxing De toy art Porque todo vídeo De arte aqui Do Beats Mag Tem alguma coisa Sobre toy art Que é a minha paixão Eu coleciono Tá Vamos ver Bom gente Vou abrir aqui Ai eu que adoro Embrulhos Ela vai achar Que é pra ela Mais uma vez Eu também não sei O que que é Eu fiz várias Várias encomendas De toy E eu deixei Tudo fechado Pra Pra abrir Aqui nos vídeos Fazer esse Unboxing Pra vocês Ai Meu Deus Esse aqui é muito legal Olha Muito bacana Esse É outro Do Brent Peters Vou abrir um Do Brent Peters Na última vez Agora estou Abrindo o outro Esse aqui é muito legal Olha só Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Ai o cheirinho Gente Isso eu não posso Passar pra vocês Aquele cheirinho De brinquedo Novo Olha Olha Yuki Olha Yuki Não é pra você Morder não Ela destrói Os brinquedos Au Vai o chapéu Olha 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 que linda Gente É muito linda Tá vendo Aqui Brent Peters De novo Não era pra ser Não sou Representante Do Brent Peters No Brasil Não Calhou Então é isso Gente Esse foi o toy de hoje Mais um do Brent Peters E Na próxima semana Tem mais arte Aqui no vídeo Popping up Do canal Beatmag TV E amanhã Tem Bete Ferreira Cozinheira Fazendo um bolo Em homenagem A comunidade LGBT Acontece de tudo Nessa cozinha Preparem-se Tá bom Um beijo Se gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal E tem o sininho ali Para as notificações Toda vez que tem um vídeo novo Tá bom Fica com a gente Prestigia Um beijo 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 Um beijo